Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. Estamos chegando aqui na Quero Quero. Rodrigo, explica para nós que cheque é esse aí, Rodrigo? Boa tarde. Nós trabalhamos com o seguro da parcela protegida, como a gente chama aqui de SPP. E a nossa cliente, Dona Vânia, foi uma cliente que teve uma compra feita aqui na loja conosco e quis adquirir o seguro parcela protegida, que dá o direito ao cliente a concorrer a R$ 5 mil todo mês. E ela foi contemplada com R$ 5 mil, né, Dona Vânia? Olha aí, vamos ver que joia! R$ 5 mil, isso aí, mais uma promoção aqui da Quero Quero. Vânia, o que você está se sentindo agora com esse cheque? Ai, bastante feliz, vem embora. É isso aí, quem é que não quer ganhar R$ 5 mil, né? Olha só, meus parabéns. Isso aí, venha aqui na Quero Quero, que tem ótimas promoções reales aqui, ó. Você pode ser o próximo!